Agnaldo Silva E aí Chico, eu sou o Agnaldo aqui de Pedreneiras, interior de São Paulo Oi Agnaldo Pior canal do Youtube Isso mesmo, é nóis Gostaria de tirar uma dúvida Eu quero comprar uma moto 4 cilindros E tô em dúvida da CBR600RR Eu queria uma Só que do ano 2007 até 2012 O que você me fala da moto? Eu não faria isso não Em relação a moto, essa moto, nenhuma crítica Nenhuma É uma moto 4 cilindros, carenada E são excelentes, essa linha CBRRR Essa linha CB600 Ela é excelente, não tenho crítica Algum proprietário pode dizer Ah, mas eu tive uma e teve um problema Eu vou ser bem sucinto nisso Ela é como uma moto 4 cilindros Hoje todas as motos 4 cilindros do mercado Elas são muito boas Umas tem um preço de manutenção mais alto Outras nem tanto Mas dentro dessas Das motos de 4 cilindros Todas são muito boas A linha CB600, a anterior, a antiga É muito boa também Agora, o ponto É o seguinte Você vai pegar uma moto 2012 Que é legal Eu não vejo problema em pegar uma moto 2012 Baixou de 2012, meu amigo Aí já é BO Tá? Pra mim, moto velha é a partir de 10 anos 2012 Eu já tive uma 4 cilindros em 2012 Beleza Mas é o seguinte, cara 4 cilindros Você tem que comprar com referência Quem é o dono? É amigo seu? Você conhece? Sabe que o cara passou 5 anos com a moto e cuidou? Os problemas que ele teve? Aí beleza Você compra Mas você vai no LX E vai comprar na mão de um Zé qualquer Você não sabe nem o que o cara fez com a moto? Não faça isso Você vai se ferrar, velho Você vai se lascar É loteria É roleta russa Aí você vai numa loja Uma loja Se for uma loja conceituada Menos mal Porque ela vai lhe dar garantia Mas a garantia é de 6 meses De motor e câmbio 6 meses Algumas dão 3 Dão 90 dias só E aí? Se em 90 dias não der BO E der em 6 meses Você tá lascado, velho Porque mesmo uma loja confiável Ela não vai saber se o antigo dono Ele cortava giro Se ele cuidava botando óleo decente na moto Ou se ele botava qualquer óleo vagabundo Não tem como saber, velho Então eu sou contra Comprar uma moto 4 cilindros Sem saber o histórico Dos donos anteriores É uma equação matemática quase que verdadeira Você comprar numa loja uma 4 cilindros Você vai ver a moto toda linda Maravilhosa Mas e aí? Você é o primeiro, segundo, terceiro dono E aí? Se for o segundo dono Se você vai comprar sendo o segundo dono Já dá até pra rastrear o cara E saber E aí? Me conta aí Você vai conhecer o cara Você pode até pedir Pede pro cara passar aqui na loja Pra bater um papo com ele Pra saber Afinal de contas Você vai comprar uma moto que é cara O cara pode aparecer na loja Se for uma moto consignada Às vezes nem tem como rastrear o cara Mas eu sou chato, velho Pra comprar uma moto 4 cilindros Eu quero saber o histórico Porque você não sabe o que o cara fez Se o cara cortava giro Se o cara cuidava Se o cara tinha realmente um cuidado especial com a moto Então eu não recomendo compra de moto usada 4 cilindros Eu não recomendo É muito arriscável Muito arriscável A não ser que você saiba a referência O dono anterior Conheça Fora isso Compra 0 km Ah, é muito caro Então não compra É isso Tá? Essa é a minha É o meu pensamento Tem uma outra pergunta aqui Que foi interessante Rafael Araújo Pergunta Tio Chico Aqui no chat O que você achou da nova Suzuki GSXS10002022 Linda Linda Eu fiquei doido, velho Eu compraria Juro Eu gosto de moto 4 cilindros Gente, eu gosto de moto 4 cilindros Eu adoro Talvez vocês pensem que eu não gosto Mas eu amo moto 4 cilindros Eu compraria essa moto Eu achei linda, cara Design lindo Achei tudo lindo nessa moto, cara Eu gosto do conceito Meio que retrô Com faróizinhos quadrados Meio robô também Eu gostei A Suzuki Ela não exagera A Yamaha Ela faz uns exageros Ela faz moto com cara de robô mesmo Igual a Kawasaki São uns exageros assim Que eu não gosto muito não A Suzuki A Suzuki Ainda faz uma coisa Junto com a Honda A Suzuki Eles são Eles tem um design mais Minimalista Eu gostei Teria essa josta Teria Gostei Fiquei bem empolgado Mas eu tô muito mais empolgado Pela Suzuki 1050 Tô muito empolgado Quem sabe, hein? Tchau 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 Tchau